Seu console ainda não tem uma skin foda? Dá um jeito nisso rapaz, corre lá na Pop Art Skins! Galera, é o seguinte, hoje eu resolvi ressuscitar uma série que já estava sumida aqui do canal há muito tempo. Hoje vocês verão alguns bugs e também momentos engraçados dos jogos. E pra começar aqui com o estilo, com tudo esse vídeo de hoje, vamos que vamos! Go! Momento dedo duro! Quem tava com a caga? Só sei que a polícia pideu no ferro e no dedão que o sujeito abordava pra mim. Isso, leva a gata pra dar um rolê, cara, mostra que nós também é romântico, nada pode atrapalhar esse momento. Aí você chega no teu amigo e fala assim, pô mano, paga meu dinheiro? O papel doido mesmo, tá de gordo. Dominando com estilo? Expliquem essa, Ateus! Jutsu clone das sombras? Segue o jogo! Eu estava no Skyrim e avistei a novinha no grau. Avistei a novinha no grau! Avistei a novinha no grau! Sabe o que ela quer? Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Tá enroscado? Pera aí que eu te dou uma mãozinha. Aí você tá na rua bem de boa e uma pessoa passa e toma um tombo na sua frente. O que você faz? Óbvio, tira uma selfie. Ah, chega pra lá! Isso é o que eu chamo de marcação individual. Momento, que porra é essa? Dinheiro sujo! Aí você tá com a luta, praticamente ganha e vai dar o golpe fatal. Sai da frente que carne de burro não é... Deixa pra lá. Momento Raiden Nação São Paulina que me perdoem, mas vamos aqui com o Momento Denys. Momento Pain Caminhãozinho dos Capeta Momento Jean Williams Atirador de Elite Eu indo tomar banho nesse frio Conheçam o goleiro Besouro Juiz do Corinthians Esse aqui endoidou e resolveu ir jogar futebol americano Não façam isso em casa E aí, vocês querem que o vídeo acabe? Mas, infelizmente, por hoje é só, pessoal. Não saia daqui, cara, sem antes deixar seu like. Me adicione aí nas redes sociais que estarão na descrição desse vídeo E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus que é abraço de tudo. Fui! Fui! Fui!